Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é diário de compras para lojas. São comprinhas lá da Feira do Paraguai, em Caruaru. Eu viajei esse final de semana, né? E enfim, já faz um tempinho que eu não mostro para vocês essas comprinhas. E as pessoas estão sempre pedindo, sempre lá e me mostram as comprinhas que você faz para parte do armarinho. Enfim, né? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Já convido você a deixar um like, a se inscrever no canal se você não é inscrito. E vamos ao vídeo. Eu vou começar a mostrar para vocês esse pacotão aqui, ó, de xuxinha. Aqui vem 60 unidades e as minhas acabaram todas, né? Xuxinha vende bastante. Inclusive, essa época assim de escola, ó, está aqui, né? Eu acho que foi R$ 8,00 que eu paguei. Não estou muito bem lembrada, a moça não colocou o preço aqui, mas eu acho que foi R$ 8,00 com 60 unidades. Então dá para vender a R$ 0,50, R$ 1,00, né? Enfim. Aí eu comprei esse aqui também, ó, que são aquelas xuxinhas que tem a orelhinha. Elas vendem muito, ó. Paguei R$ 13,00 no pacote. Com... Ah, gente, não lembro a quantidade agora, tá? Mas na hora eu fiz a conta lá, né? E dá para vender em média aí por R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00. Só depende, né? Comprei dois pacotinhos, ó. Comprei liguinha desse tubão aqui, ó, esse tubinho grande aqui, né? Aqui tem uma dúzia, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, uma dúzia. E sai bastante dessa liguinha aqui. Comprei piercings. Piercings do retinho, piercings argola, argola de ferro e argola de silicone. Né? Só comprei esses aqui mesmo porque eu ainda tenho. Então, tá aí. Comprei liguinha da fininha também, eu acho que foi cinco pacotes, ó. Uma, duas, três, quatro. Foi cinco pacotes, né? Aqui vem uma dúzia. Dá para vender a R$ 1,00, R$ 2,00, né? Tem pessoas que vendem até R$ 3,00, enfim. Comprei acessórios de celular, ó, aquela correntinha, ó, de pérola, né? Eu comprei da outra vez, saiu muito rápido. Vendeu bem rápido, né, ó. Então, comprei mais agora. Comprei desse alargador aqui, acho que é o número um, esse aqui, ó. Comprei ele prata e comprei ele preto também, ó. Comprei desses cordãozinhos, cordão aqui, ó, que vem... Vem um parzinho, né, ó. Aí é metade do coração, você destaca e dá para outra pessoa. Comprei somente quatro desses aqui. Comprei taquinha, que tem uma dúzia, de taquinhas bem pequenininhas. Comprei diadema infantil, ó, que tem uma dúzia. Saiu R$ 2,00 a unidade, ó. Aí eu comprei dessas Maria Chiquinhas aqui, que ela vem com a pulseira. Acho que é a Maria Chiquinha a pulseira, se eu não me engano. Enfim, tá aqui. Ficou um pouquinho cara ela, ó. Foi R$ 20,00 a... Dez unidades, no caso, saiu a dois, né. Mas dá para vender a R$ 4,00, R$ 5,00, né. Porque vem a Maria Chiquinha e vem uma pulseira. Então, enfim. Aí comprei desses lacinhos aqui também, que eu sempre mostro para vocês, né. Sempre compro deles, ó. Comprei unha infantil. Aqui tem umas menininhas que sempre vem atrás aqui, de unha infantil. Aqui tem uma dúzia. Comprei argola, dessa daqui, ó. Tamanho médio. Comprei brinquinho. Aqui tem 36 unidades. Saiu a R$ 12,00, ó. Dá para vender a R$ 1,00, R$ 2,00, né. Dependendo do lugar aí. Tem pessoas que vendem aqui a R$ 3,00, enfim. Ó, eu comprei esse aqui, emoji também. Nunca mais eu havia comprado dele, mas é bom. Nunca mais eu tinha visto lá na feira, né. Mas eles são bem vendáveis, esses emojis. Aí eu comprei desses aqui também, que eu sempre mostro para vocês. Que parece que tem 70 e poucas unidades, né. Pá, na verdade. Aí eu comprei essa novidade aqui, gente, ó. Que são... Como que é o nome disso, meu Deus? Ai, gente. Quem é católica aí sabe. É terço, isso. É terço, ó. E ele é perfumado. Gente, é a primeira vez. Eu nunca comprei, nunca vendi. Mas eu tenho muitos clientes que são católicos, sabe. E... Um dia desses vem um cliente aqui atrás, ó. Então, ele é perfumado. Tem um cheirinho maravilhoso. Então, não é porque eu sou evangélica que eu não vou vender, né, gente. Que é isso. Respeito todas as religiões, né. E assim. Então, achei muito lindo ele, ó. Muito cheirosinho. E assim. Pra quem gosta, né. Então, tá aqui. Aqui tem uma dúzia. Dois, quatro, seis, oito, dez. Com esse aqui, doze. Então, tá aí. Tem um cheirinho muito gostoso, tá, pessoal? Aí eu comprei também, ó. Dessas... Desses brinquinhos aqui. Que eu sempre mostro pra vocês também, ó. Ó, né. Vinte reais. Com... Acho que é trinta e seis cartelinhas. Aí cada cartelinha tem três par, né. E por último, eu comprei... Brinco, ó. Brincos. Porque os meus acabaram quase todos já. Aí, gente. Tem vários modelinhos aqui, ó. Ó que lindo isso aqui. Fé. Bom, gente. O vídeo foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.